Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, desejando naturalmente bom ano também a todos as senhoras e senhores deputados. Nesta intervenção queria voltar à questão das bolsas de mérito, Sr. Ministro. Nós sabemos que efetivamente quem se atrasou no pagamento destas bolsas de mérito foi o Sr. Ministro, quando deixou de pagar em 2009, e que foi o anterior Governo que voltou a pagar essas mesmas bolsas e a regularizar essa mesma situação. Quando agora o Sr. Ministro afirma querer recuperar esses atrasos, eu penso que não faz mais do que a sua obrigação, já que o atraso também foi efetivamente seu. E a minha dúvida, Sr. Ministro, é esta. O pagamento anunciado destas bolsas de mérito relativas aos anos em atraso, traz também a necessidade de revisão do despacho que lhe deu origem? E a minha pergunta concreta é se o Sr. Ministro vai, de facto, alterar esse mesmo despacho no sentido de incluir os TESPs. Quando da sua criação o alargamento consagrou apenas instituições privadas, alunos de mestrado e custos de especialização tecnológica, naturalmente não previu os TESPs, eu pergunto se há disponibilidade para alterar, para poder incluir estes estudantes. Aproveito também para fazer uma outra pergunta. O Sr. Ministro tem falhado aqui todos os prazos, já enfocados até por outros colegas, nomeadamente pela deputada Ana Rita Bessa. Compromete-se, mas depois os prazos não são cumpridos. E no âmbito da avaliação das unidades de investigação, eu perguntava ao Sr. Ministro se mantém o compromisso de, no segundo trimestre de 2017, proceder à preparação dos processos de avaliação institucional, quer por parte da FCT, quer por parte da A3ES. Nós sabemos que, na última avaliação que teve a colaboração da European Science Foundation, as 318 unidades foram avaliadas em 2014 e 80% dessas mesmas unidades foram financiadas, onde estão 90% dos nossos doutorados. Houve, de facto, naquela altura um aumento de 77 milhões no financiamento anual, num período de 5 anos. Eu pergunto se está tudo em condições do comboio continuar a andar, ou seja, das unidades serem avaliadas e, efetivamente, se essa avaliação se fará no prazo que estava determinado. Muito obrigada. 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 Obrigada.